Música Noite chuvosa traz prejuízos em vários municípios da região noroeste. Entre espaços, a chuva de granizo destruiu plantações e causou prejuízos em lavouras. A Secretaria de Agricultura informou que a chuva de granizo que atingiu o município na noite desta quinta-feira, dia 14, causou estragos nas localidades de Romana Seca e Barra da Romana. Foram notificados problemas em lavouras de tabaco, milho e trigo, além de plantações de fruticulturas como pêssego e figo, num raio de aproximadamente 2 quilômetros. A Emater está realizando o levantamento dos prejuízos. Em Criciúmal, foi registrada chuva forte com granizo e ventos fortes entre a noite de quinta-feira e madrugada de sexta-feira. A chuva veio acompanhada de granizo. O vento derrubou postes de transmissão de energia elétrica, bloqueando a estrada que liga Criciúmal à Tiradentes do Sul. O município de Eugênio de Castro, na região das Missões, foi atingido por forte chuva de granizo. Várias residências tiveram seus telhados danificados pelas pedras. Equipes da Prefeitura trabalharam durante a madrugada, auxiliando os moradores com lonas para a cobertura de suas casas atingidas pelo temporal. Ninguém ficou ferido.